Como é que é maldinha? Está aqui com vocês, só para tentar mais um play the game. Isto é mais um vídeo de revelar quem vai ser o vencedor aqui do passatempo do 1K para subscritores. Está aqui, terminou e tal. Acabou, houve 246 entradas. Portanto, agora, winners. Winners. Aqui, são dois vencedores. O primeiro escolhe o prémio e o segundo fica o que dobrar entre o pop e o juro. Vamos então fazer os vencedores. Ok, vambora. E o primeiro, deixa eu ver se eu conheço. Aqui o João Felipe Santos Gaspar e o segundo fica o Pau Nova. Ok. O Pau Nova o conheço, por acaso é um parceiro do canal e é um colega, é um amigo. O João Pau. Não é estranho. Pau Santiria. Eu acho que é quem é. Bem, está aqui. Vou anunciar então os vencedores e vêm até um próximo giveaway que vou dando vários. vídeos. Portanto. Muito obrigado por participarem. Até uma próxima e... Peace. Tchau. Tchau.